A Vossa Direita A Vossa Direita se encontra a Rainha, com veste esplendente de ouro de ouvir. A Vossa Direita se encontra a Rainha, com veste esplendente de ouro de ouvir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e a Vossa Direita se encontra a Rainha, com veste esplendente de ouro de ouvir. Com veste esplendente de ouro de ouvir. A Vossa Direita se encontra a Rainha, com veste esplendente de ouro de ouvir. Escutai, minha filha, olhai no visto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. A Vossa Direita se encontra a Rainha, com veste esplendente de ouro de ouvir. Esplendente de ouro de ouvir. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no Palácio Real. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no Palácio Real. A Vossa Direita se encontra a Rainha, com veste esplendente de ouro de ouvir. A Vossa Direita se encontra a Rainha, com veste esplendente de ouro de ouvir. A Vossa Direita se encontra a Rainha, com veste esplendente de ouro de ouvir. L settlement de festa e com grande alegria, ingressam então no Palácio Real. Sobre a Rainha e o Alessandro Real. A Rainha e o Alessandro Real. Obrigado.